Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo, nosso canal, estou aqui sobrevoando a concessionária da Audi, olha quanto carro legal que tem aqui, olha o amarelão aqui, esse amarelão é parecido com o nosso, que a gente trabalhou aí oito meses e passou aí para o nosso inscrito, vamos passar dentro desse carro aqui, olha que legal, estou com o drone, o DJI Avata, passei aqui dentro da RSQ3, que bonito, a gente vai dar um giro por dentro dessa concessionária, olha esse carro aqui, RS5, opa, deu uma batidinha nele, olha que legal, estou dando uma sobrevoada aqui nesses carros, para vocês acompanharem comigo, resolvi gravar aqui para vocês, o pessoal estava pedindo para mim fazer um videozinho aqui dentro, aí como a gente é parceiro aqui também, resolvi dar um rolezinho aqui dentro, mostrar esses carros, vamos mostrar esse showroom que está a coisa mais linda, tem um A3 amarelo também, isso aqui é um modelo maior que o nosso, motor maior, tem teto solar, tem um e-tron, um RS5, um A5, um Q3, dois Q3, um RSQ3, um A4, olha lá o vendedor dando um tchauzinho para vocês, olha que legal, e eu estou dando um girozinho aqui, passeando com o drone, olha que legal, olha esse carro, que coisa linda, cara, que coisa mais linda, olha, vou passar dentro do e-tron aqui, olha o e-tron interior aí, vermelho, olha que bonito, e o dronezinho vai passando, de boa aí, andando toda a concessionária, tem um cliente aí, ó, o cliente aí nem se importou muito que o drone vai estar ali, eu estou dando uma acelerada mais rápida aqui, ó, de vez em quando, mas estou indo bem devagarinho, para mostrar tudo aí para vocês, olha a dona aceleradona com ele, é legal demais esse negocinho, ó, filmando aí, olha ele chamando aí para mim, entrar dentro do carro, olha, Feliz Natal, arvorezinho de Natal, tem uma forma diferente aí de a gente dar uma passeada, fazer um vídeo aí para vocês, a Audi que é uma parceira aí, nossa, aí, olha que motorzão do RS5, passando bem pertinho, que coisa linda, né, a Q3zinha, vamos passar dentro dela, bora! Ih, passei com tudo dentro da Q3, ó, a 5, que showroom maravilhoso, hein, Audi Center Campo Grande, aqui sai negócio, hein, aqui sai negócio, aqui é bom de negócio, olha que legal, esse A5 é bonito, hein, cara, esse brancão, hein, olha a interna dele, olha que bonito esse carro, show, né, cara? Que legal, olha o motorzão do RS5, cara, queria agradecer a Audi aí também por deixar a gente fazer os vídeos aí dentro aí, a gente usar o dronezinho, galera, captar essas imagens também é diferente, é uma forma diferente da gente dar uma passeada, da gente dar aquela sonhada, é importante, né, é muito importante a gente estar querendo, né, alguma coisa diferente, vamos olhar aqui por cima, ó, bem por cima, eu já dou a volta e fico olhando de cima, olha que coisa linda, que showroom maravilhoso dessa concessionária, quantos carros legais aí estão disponíveis aí para a galera adquirir, inclusive os usados aí estão com promoção, né, parece que é 24 vezes sem juros, se eu não me engano, é só entrar em contato com eles aí, que vocês vão aprender a fazer negócio de verdade, gente, porque os caras estão indo para cima, estão vendendo com força, olha o amarelão, e amarelão tá bonito, hein, gostei desse carro também, ó, dessa RSQ3, opa, deu uma pegadinha ali, deu uma pegadinha, olha o amarelão, só um rolezinho aqui dentro da concessionária para vocês, vamos bem de pertinho no RSQ5, olha que motorzão, para vocês andando comigo aqui, estou dando esse giro, sem muita edição, olha lá, vou sair, vamos voar um pouco fora aqui, tá, eu vou olhar de longe de cima a concessionária, fica aqui na Afonso Pena, Avenida Afonso Pena, bem aqui no coração aí de Campo Grande aqui, começo da Afonso Pena, muito legal essa concessionária, e obrigado mais uma vez, né, Audi, aí, por permitir a gente fazer esses voos aí dentro da Audi, dentro da concessionária, aí, olha lá, Audi Center Campo Grande, muito legal, show de bola, vendo de pertinho aí, do ângulo diferente, né, de pertinho aí, todos os detalhes aí, da concessionária, um vídeo diferente, falei para vocês que é um vídeo diferente, as argolinhas, e essas quatro argolinhas, chique, chique demais essas argolinhas, ó, tem uma argolinha ali, ó, bonita ali, ó, eita, essa, bem de pertinho, ó, chique, né, pessoal, legal demais, 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 vamos entrar de novo na concessionária, esse drone é muito legal, cara, muito legal, ele anda bem rápido, ele anda 100km por hora, né, 100km por hora, dá para fazer uns vídeos bem legais nele aqui, mas eu vou andando aqui, dando uma passeada, mostrando um vídeo diferente, um ângulo diferente aí, da, da nossa visão, né, ó, a menina aí, vai sair no vídeo, ela que vende aí, ó, as camisetas, você chegar nessa concessionária, aí, você consegue comprar camiseta oficial da Audi, é, mochila, tem umas mochilas bem legais da Audi, caneca, tudo, acessórios aí para o telefone, tudo da Audi, carregador de celular, ela que atende vocês ali, ela que me atende também, atende todos os clientes aí, Audi, esse carro branco tá chico, hein, cara, que carro legal, cara, que carro legal, para trader, cara, que o cara começar a ficar consistente, para trader, bem legal, vamos passar ali na Ducati, que a Audi e a Ducati andam junto, né, então, aqui tem a concessionária da moto da Ducati junto, aqui, ó, tem uma Ducati, aquela mais forte da esportiva, aqui do lado, ó, e tem essa, outras motos aqui, passando aqui dentro para vocês darem uma olhada, olha, não viu a porta ali, cara, quase deu uma porradia ali, não vi a porta, esse é o girozinho, pelo, pelo showroom aqui da Audi Center Campo Grande, esse amarelão, cara, ele é muito legal, cara, que carro legal, acertão, também, todos os carros top, da Audi, então, aí, ó, tinha um e-tron RS aí, né, só que ele foi vendido, né, tinha um e-tron RS, ele foi vendido, ah, não para, né, cara, os caras, eles fazem condições muito boas aí, não tem como não levar, né, ó, eita, já passando dentro do e-tron novamente, muito, muito legal, cara, muito legal mesmo, olha que legal, olha esse motorzão, vou tentar passar bem de perto, olha o farol desse carro, cara, o barulho desse carro é fenomenal, tem uns inscritos nossos aí, pediu para a gente filmar esse carro, esse RS5 aí, tá, vou tentar passar o mais perto possível aqui, para vocês verem bem de perto, depois a gente faz uns vídeos exclusivos dele, olha o amarelão aqui, ó, só que esse é o 2.0, passar de bem de pertinho, para a gente lembrar o nosso aí, que acompanhou a gente uns oito meses, hein, aqui, eu estou atrás de outro, hein, hoje, atrás de outro carro aí para o nosso projeto, ó, RSQ3, olha a roda desse RS5, uh, dá acelerada, você vê, ele dá acelera rapidão, cara, isso aqui é bem rápido, eu vou devagarinho aqui, olha a roda, olha a cor dessa roda, que coisa, né, cara, e ele é um controle total, nesse dronezinho, ele é, ele anda indoor, esse DJI Avata, ele é indoor, ele é bem legal, para aprender, para aprender, assim, pilotar, tem o curso aí do Vanzan Drone Hobby, né, que é online, ele dá o curso dele online, bem legal, hein, vamos bem de pertinho aqui, ó, bem de pertinho, eu viro e vou ver já, olha a sujeira aqui, olha a sujeirinha, já viu o concessionário assim por cima? Então, dá para aprender a pilotar drone com o Vanzan, bem legal lá, cara, o cara sabe tudo, né, não deixa você fazer as baianadas aí, que geralmente você vai fazer e vai perder drone, vai quebrar e tal, ele vai ensinar a fazer tudo aí, bem legal, hein, online, e aí você tem acesso ao Vanzan, ele comprar drone, ele tem todo, você precisa de informação, ele tem lá, segue ele lá, ele é foda, né, velho, meu drone, o cara é foda, não tem boca, né, passa régua, o cara manja mesmo, e olha lá, e eu só dando esse voo, assim, sobrevoando aqui a Audi, pegando o detalhe desse showroom que está maravilhoso, olha esse O5, cara, esse RS5, é muito lindo, né, muito, muito lindo, olha o escapamentão do RSQ3, esse RSQ3 também faz um barulhão muito forte, tá, muito poderoso esse RSQ3, é um barulhão forte mesmo, bem forte mesmo, mesmo, ó, e ó, ó a vendedora aqui, ó, vou atazanar ela aqui, vem, ó, ó, assustando, ó essa motoca, olha essa motoca, vou mostrar pra vocês aqui, ó, olha essa motocona aí, a Senna, essa é a de colecionador, né, Ducati Senna, show, né, pessoal, muito legal mesmo, compartilhando aí com vocês um pouco das imagens aí que a gente fez aqui na Audi, esses carros legais, são sonhos, né, são carros, são sonhos, Audi quer design e velocidade, e que tem acesso aí pra vocês se adquirirem com facilidade e tudo isso aí. Inscreva-se aí no canal, www.checktdpro.com.br, deixa o seu like, deixa o seu comentário, põe aí nos comentários aí qual que você mais gostou aí da, desse, desse showroom, e pede aí se você quiser algum, eu faço um especial aí pra vocês, ou vou indicar um vendedor aí que vai fazer um vídeo legal pra vocês. Tamo junto, abraço, e até a próxima, pessoal, valeu!